Nesta apresentação, a psicóloga Mônica Mumi, coordenadora do Centro de Criação de Imagem Popular, discute o conceito de vulnerabilidade e afirma que somente com a ampla participação de todos é possível construir um ambiente escolar responsável e plural. Agradeço muito o convite, Sil, porque é muito bom estar aqui. Boa tarde. É muito bom encontrar vocês assim, sabe? Porque eu venho animada a conversar com vocês. Por que eu venho animada? Porque toda vez que eu encontro vocês, tem sido um momento de muita reflexão para mim. O que é vir aqui falar? O que é vir conversar? O que é vir trocar experiências e ideias que têm sido construídas, não só por um movimento meu, de estudo, de construção, mas principalmente de encontro com as pessoas. Então, assim, poder vir falar significa vir oxigenar ideias. Teve uma época que, quando eu ia conversar com as pessoas, ou numa oficina, ou numa palestra, ou numa reunião, eu me sentia na obrigação de vir e trazer tudo pronto. Responder todas as perguntas. E, sabe, aquela coisa tensa? Ai, mas se me perguntarem isso, eu não soubesse, não... E aí a caminhada foi se dando e eu fui descobrindo que o mais legal de estar num momento como esse é que daqui nós produzimos novos conhecimentos. Do encontro daquilo que eu tenho tido na minha caminhada, com o encontro daquilo que vocês têm tido na caminhada de vocês, a gente pode avançar na construção de uma cultura de paz. A cultura de paz, ela se estabelece justamente na investigação das possibilidades que nós temos de conviver. Quando o Felipe disse para mim, ah, as pessoas vão se encontrar no dia 8, eu gostaria que você vai estar aqui, eu gostaria que você estivesse com a gente. E é verdade, eu sou uma carioca cada vez mais paulista e eu realmente gosto disso. Eu, dessa vez, estou aqui desde o dia 25 de outubro direto. Então, assim, realmente, para vocês saberem que vir para cá e ficar aqui e fazer as coisas aqui é alguma coisa que me dá prazer, me dá alegria. E é um lugar onde eu me sinto bem recebida, me sinto à vontade. E aí, quando ele me falou sobre o tema, como é que seria o encontro de vocês hoje, eu fiquei pensando, vou preparar um PowerPoint, então, para a gente falar sobre vulnerabilidade, fragilidade, potencialidades. E aí, eu disse, não vou preparar PowerPoint nenhum. Não vou. A gente vai conversar e a gente vai fazer da seguinte maneira. Entende? Vocês já sabem que eu falo a berça, né? Isso é uma situação chata, porque eu falo, 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 falo. Então, a gente tem uma hora junto, né? O que eu queria combinar é o seguinte. Eu vou falar 15 minutos e alguém vai me ajudar com os 15 minutos de tempo. E, 15 minutos, eu vou ouvir perguntas de vocês e vou me aproximar do que vocês estão pensando acerca do que eu trouxe para vocês nos primeiros 15 minutos. Aí, depois, mais 15 minutos, eu vou trazer outros elementos de compartilhamento. E a gente deixa os outros 15 minutos também para um bate-papo. Eu realmente gostaria de estar mais perto, né? Assim, mais perto, não fisicamente, mas mais perto das ideias de vocês. E eu só conheço um G, que é conversando, que é o princípio que a gente usa para ter um ambiente de escola menos vulnerável. Não tem outro caminho, na minha opinião, pelo que eu venho experimentando, pelo que eu venho percebendo, pelo que eu venho me escutando, não me parece que tenha outra forma que não seja ouvindo o outro. Então, eu queria fazer essa dinâmica com vocês hoje, se tiver tudo certo para vocês, se vocês concordarem. Podemos encaminhar dessa maneira? Sim? Então, vamos lá. Agora, antes de a gente começar, antes de eu começar a falar uns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu queria que vocês pensassem uma característica que, para vocês, é fundamental em uma pessoa para que você considere ela uma boa companhia. Pensa uma característica assim, aquela que, a primeira que vem no seu coração, na sua mente, o que seria uma característica importante para você ter uma boa companhia? Pensa isso e conta isso para a pessoa que está do seu lado. Conta aí para ela o que é uma boa característica. Foi? Já contaram? Já estão até contando outras coisas, vamos combinar, né? Já, já estou sentindo que já partiram para a segunda, terceira, décima, quinta, característica de uma boa companhia. Então, vamos lá, vamos voltar aqui assim. Alguém podia me contar uma característica? Fala. Responsável. Isso para você é uma coisa importante em uma boa companhia. Lealdade. Bom humor. Bom humor é fundamental. Nossa. Alegria. Bom humor. Ah. Bom humor e papo inteligente. Ah, super boa companhia. Bonito, ó. Tem um pessoal que já ampliou as possibilidades da boa companhia, né? Então. Respeito. Sim. Então, eu acho que as características são muitas, realmente. Agora, interessante, bom humor tem aparecido com muita força. Bom humor e alegria. Realmente, é... Eu tenho brincado, sabe? Principalmente com o meu filho, que tem 15 anos. Então, né? Está tranquilo, né? A convivência nessa época é tranquila. Eu tenho brincado com ele muito, assim, Fernando, e aí? Vamos ter razão ou vamos ser felizes? Né? Porque é isso, né? Tem uma hora que a tensão nas relações é essa desse. Se você quer ser feliz ou se você quer ter razão. Então, realmente, essas características em relação a uma boa companhia, elas me parecem que são sempre muito similares, muito próximas. Dificilmente alguém vai falar mau humor para uma boa companhia, né? Dificilmente vamos falar outras coisas diferentes dessas. Nós vamos priorizar. Agora, por exemplo, tem algumas pessoas que bom humor demais, alegria demais, né? Atrapalha. Então, também tem isso, né? Quer dizer, as sutilezas dessas características, enfim. Mas por que eu estou começando por isso? Porque quando a gente está falando de um ambiente escolar, eu acho que a gente fala de uma coisa, quase uma entidade, ambiente escolar. Uma coisa assim, tipo, o que é isso mesmo, hein? É uma coisa tão assim, tão distante da gente, tão pouco, né? Pautável, que eu queria que a gente fosse, trazendo o ambiente escolar, uma coisa aqui, perto da gente, concreto. Eu queria que a gente fosse entrando nesse ambiente escolar, sabe? Porque, se não, a gente falar vulnerabilidade, potencialidade, né? Do ambiente escolar, como se a gente tivesse ele muito distante da gente. O ambiente escolar é algo que, vamos imaginar, é o que nos recebe todo dia quando a gente entra na escola. Então, ele é muito presente na escola, ele é muito concreto, ele é muito concreto, ele não é uma entidade. É ele que nos ajuda a manter o nosso bom humor ou disparar o nosso mau humor. O ambiente escolar é como se fosse um casaco no inverno, é o que nos envolve. Então, ele é muito próximo de nós. E, se ele é muito próximo de nós, a gente precisa conhecê-lo muito bem. E aí, avançando um pouco nessa reflexão, quem é que está mesmo cuidando daqueles meus 15 minutos? Quem é um voluntário assim? Eu acho que você vai ser um voluntário, pode? Porque você olhou o relógio. Eu vou ser. Seu nome é? Nívia, você pode me ajudar, Nívia? Então, que horas são aí? 2 e 5. Filipe, cadê o Filipe? Eu tenho até as 3 horas, é? Será isso? É, né? Então, olha só. Então, 2 e 20 você vai me avisar, tá bom? Ótimo. Então, esse ambiente, ele é um ambiente que a gente tem discutido muito. Cada um da sua forma, com seus conceitos, com a sua percepção, com seus desejos e emoções. A história da vulnerabilidade. Quando eu penso em vulnerabilidade, um ambiente vulnerável, eu fico em contato com muitas contradições. Para mim, vulnerabilidade tem um risco muito grande já no começo dessa palavra. O que é ser vulnerável? Ser vulnerável é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Sempre a gente... São os dois? Pois é. Então, só para a gente começar a desconstruir. Porque a primeira coisa que me veio na cabeça, quando eu pensei em vulnerabilidade, é uma coisa ruim. E aí, eu fui me dando conta, peraí, o que é ser vulnerável? Vamos pensar nas nossas relações afetivas? Os nossos namorados, namoradas, maridos, esposas. Tem hora que ser vulnerável em uma relação afetiva é bom, né? Porque você deixa algo daquela emoção construir aquela relação. Permear aquela relação. Dar sentido àquela relação. Tem horas que ser vulnerável não é bom, né? Nós mulheres que somos... Ah, 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 e os homens lá todos... Nessa hora, é péssimo ser vulnerável. Então, eu queria que a gente pudesse olhar para essa situação de vulnerabilidade, primeiro, desconstruindo a lógica de que vulnerabilidade é alguma coisa que é sempre negativa. Eu gostaria que a gente, talvez, transitasse da palavra vulnerável para permeável. Eu gostaria que a gente pudesse, talvez, entender que a gente tem uma possibilidade de permear o ambiente da escola. Aí, sim, eu posso dizer o que significa potencialidades e fragilidades. Quando eu penso sobre um ambiente da escola, na sua perspectiva vulnerável, é porque eu estou entendendo que a vulnerabilidade em algo que é construtivo me ajuda a perceber que ambiente escolar é esse que eu estou falando. Me ajuda a buscar, no próprio ambiente escolar, as respostas para aquilo que eu preciso lhe dar. Então, vamos construir uma imagem. Eu gosto de a gente ir pensando em imagens que, às vezes, as palavras não me dão conta. Imagina uma corda, se essa corda está extremamente esticada, se ela está puxada de um lado ou do outro, eu não consigo fazer nada com ela, porque ela está dura. Eu não tenho condições de ter movimento com aquela corda. Agora, se eu pego aquela corda e deixo ela sem tonos, se eu não seguro ela, se eu deixo ela caída, ela também não tem condições de ter movimento. Estão vendo as imagens? Tem algo que é esticado e parado e tem algo que é mole, mas também é parado. Então, me parece que, quando a gente está falando de vulnerabilidade, e eu estou te propondo que a gente saia do lugar da vulnerabilidade como alguma coisa ou esticada ou totalmente mole, para alguma coisa que é permeável, que é flexível, que tenha movimento. Então, se eu não tenho essa corda esticada e nem solta, eu tenho uma corda pronta para eu pular de corda, que é aquela corda mais ou menos, nem dura, nem mole, nem esticada, nem solta. Por quê? Porque é aquela corda que eu vou pular. Ela vai virar assim, eu vou pular, e eu vou pular, e tem horas que ela vai mais rápido, tem horas mais devagar. E aí, o que eu estou trazendo para esse ambiente? Eu estou trazendo uma movimentação, que significa muito próxima à movimentação das relações. Uma hora, as relações estão bem, outras horas, as relações não estão bem. É vivo assim, pulsa dessa forma. Então, eu queria que a gente pudesse olhar para o ambiente da escola, de um lugar vivo, de um lugar que, nele próprio, tem horas que a gente encontra potencialidades e tem horas que a gente encontra fragilidades. Eu poderia aqui, assim como vocês, listar uma série de estratégias de como a gente pode criar esse ambiente, um ambiente menos vulnerável, no sentido vulnerabilidade, no sentido dessa abertura despreparada, essa abertura, vulnerabilidade no sentido desse cercado todo furado e não entrelaçado, dessa linha, digamos, desse muro tênue entre vulnerabilidade para potencialidade e para fragilidade, alguma coisa que é uma teia que não foi bem construída, que é cheia de falhas. Então, assim, eu posso olhar para esse ambiente e criar uma série de estratégias. As pessoas vão mudar. As pessoas vão buscar outras formas. Então, mais do que a gente ficar aqui listando estratégias de dar conta das fragilidades de um ambiente escolar, eu queria que a gente construísse alguns conceitos que nos ajudam a entender esse ambiente escolar. Para mim, é uma fragilidade muito grande um ambiente escolar onde não haja a participação efetiva das pessoas que compõem esse ambiente. O que é participação? O que é isso? A gente fala participação, protagonismo, essas palavras estão conosco, estão presentes na nossa vida. Mas o que é isso? Quando eu perguntei aqui a vocês o que seria uma coisa importante para uma boa companhia, alguém falou responsável. Não falou? Aqui, não foi? Responsável. É verdade. Uma boa companhia é uma companhia responsável. Por quê? Porque, quando a gente está falando de ambiente, e aí, as pessoas aqui que estão presentes já foram diretores de escola? Todo mundo aqui já foi? A maioria, né? Sim. Então, vamos lá para aquele lugar da experiência de ser diretor. É desesperador, não é? Ai, meu Deus. Ui. Por quê? Porque você, em alguns momentos, você é o único responsável por aquele ambiente escolar. Certo? No final da história, você responde por aquele ambiente escolar. Então, quando a gente está falando de um ambiente que não seja frágil, a gente está falando de um ambiente que seja responsável. Um ambiente onde as pessoas são convidadas a serem responsáveis. E não se constrói isso com algo que é de cima para baixo. Isso não acontece. Você não convida ninguém a se responsabilizar pela sua forma de conviver com o outro de forma impositiva. Então, para que eu possa construir um ambiente responsável, eu necessariamente preciso construir um ambiente onde as pessoas participem. Não tem forma. Não tem forma. É a mesma coisa se você falar, vamos exercer a cidadania. Cidadania se exerce como? Fazendo. Ah, então. Ah, no nosso país ninguém sabe votar. Não, a gente vota há muito pouco tempo. A gente só vai aprender a votar votando. A gente só vai aprender a construir um ambiente responsável se eu participar desse ambiente. Então, eu vou dar um exemplo bem concreto. Quando eu trabalhei em uma escola, onde a construção era uma construção de participação, a gente começou a fazer assembleias. Assembleias, onde a gente reunia pessoas, que eram alunos, professores, pais, gestores, equipe gestora, para discutir as questões da escola. As crianças eram pequenas. Elas eram da educação infantil. E aí as pessoas me diziam, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso é maluco, isso não vai dar certo, não vai dar ruim. Isso deu certo. Por que que deu certo? Porque os temas que a gente discutiu eram temas eleitos por eles. E deles nós partimos para construir uma participação efetiva na lógica da convivência. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que a gente vai sempre ter um ambiente vulnerável e a gente vai sempre ter um ambiente potencialmente em construção de paz, potencialmente em construção de violência. É frágil isso. É frágil isso. Essa linha é muito tênue. E a gente dança e samba com ela todos os dias. Uma situação no recreio. Ela pode disparar. Uma grande confusão na escola. Não pode? Estava tudo bem. Estava tudo bem. E, de repente, está um caos. Então, o que eu estou querendo é que a gente pense, como vocês têm aqueles 15 minutos, que não é justo. Eu sozinha 15 e vocês todos 15. Não é muito justo, mas a gente vai tentando chegar no equilíbrio. E aí, vocês podem me corrigir e dizer, ah, não, tá bom, sim, tudo isso que você está falando aí é real, mas eu preciso de algo mais seguro. Eu estou querendo trazer que a segurança está na construção desta comunidade. Está na reflexão desta comunidade. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem uma potencialidade na construção de um ambiente que para de ser vulnerável quando eu envolvo aqueles que a gente diz que são vulneráveis. Não é comigo que a gente vai resolver isso aqui. Nós aqui, num ambiente longe da escola, é lá na construção e na significação do que é vulnerabilidade. É no envolvimento, e aí a gente vai para essa lógica, sim, da participação. E aí, eu queria trazer uma reflexão. Ih, vê, qual é a questão, Lili? Será? Está vendo? Três minutos para trazer essa questão. Eu tenho estudado muito sobre um negócio chamado poder. Poder. Nossa, estou um pouco atrapalhada. Às vezes, eu fico bem atrapalhada. E, para mim, eu vou contar uma história assim. Uma vez, eu viajei, eu tinha 20 anos, eu viajei como eu tinha. Nós fomos passar umas férias lá em Porto Seguro. E eu me lembro, assim, a gente sentada na praia, olhando, assim, o horizonte, ele falou para mim, assim, o maior problema da humanidade é o poder. Eu não entendi nada. Eu falei, como assim, o poder não é? Não é o dinheiro, não é a disputa por terras, não é o conhecimento, é o poder. É o fristinho de poder. E, para mim, poder era, naquele momento e durante muito tempo, era uma coisa que não era boa. Eu olhava o poder por um lado desse poder de dominação. E aí, eu comecei... Quando eu comecei a trabalhar com a questão da resolução de conflitos e trabalhar com a questão de um ambiente, da escola, de convivência, relação... Obviamente, chegou uma hora, nessa caminhada, que eu cheguei num tema chamado hierarquia, né? Não tinha jeito, eu ia esbarrar nisso. E eu comecei a pesquisar, pesquisar. E aí, de repente, eu fui me dando conta que, quando a gente usa um processo circular de resolução de conflito, o que a gente está fazendo é trazendo para aquele coletivo o poder de resolver a questão. Eu estou tirando da mão de um que determina se vai ser expulso, se vai ser suspenso, se volta para a sala, se não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, para um coletivo que se senta num círculo com uma questão específica, para dar conta daquilo, com todos se implicando naquela história. Então, o que eu estou fazendo quando eu faço esse processo circular? Eu estou convidando as pessoas a usarem o quê? O seu poder. E aí, eu comecei a me perguntar, peraí, tem alguma coisa aí do poder que é bacana? E aí, comecei a estudar, estudar e conversar, e ouvir, conversar com os jovens, com os professores. Com os gestores, dentro da equipe do SESIP. E aí, a minha pergunta para vocês é, qual é a diferença de um poder de dominação com um poder de construção? O que vocês acham do poder? E a partir daí, vocês vão fazer suas considerações, a gente vai passar 15 minutos fazendo perguntas. Eu não sei se vocês fazem várias perguntas e eu respondo no final. Mas eu queria que vocês juntassem um pouco o que eu trouxe para essa questão sobre... Entendendo que a gente está falando de um ambiente de construção que busca potencializar a convivência pacífica para essa lógica do que é o poder. Vamos avançar nisso aí. Alguém tem alguma consideração para fazer? Todas essas questões, quando eu quero um poder partilhado ou compartilhado, eu chamo para conversar. Eu crio instâncias de decisões. Então, na verdade, eu divido responsabilidades. Quando eu penso que o poder me deixa mais forte no comando, dentro de uma hierarquia, com uma certa inflexibilidade, eu mando, eu devo ser obedecida, aí eu deixo claro que eu mando e alguém obedece. Portanto, eu não estou compartilhando, não estou pedindo opinião de ninguém. Eu estou dizendo que existe uma hierarquia e que, portanto, todo mundo deve caminhar por ela, sem questionar. Então, é assim, né? Permiado pela inflexibilidade. Então, se é permeado pela inflexibilidade... Então, o poder nesse... Eu chamo esse daquele que você sobe no pacote de sulfite, mas você esquece que é papel e você pisa e escorrega. Muito obrigada, Edna. Quando você pensa na possibilidade de dividir esse poder, de se construir coletivamente, um ponto que talvez possa prejudicar essa partilha de poder é quando você pensa ou alguém pode pensar. Mas o outro não é capaz, o outro não é competente como eu, o outro não tem o olhar que eu tenho, o outro não tem a visão que eu tenho. Então, eu sou mais competente, eu tenho a condição de resolver e o outro não. Então, acho que olhar para o outro dessa forma, como incompetente, que ele não tem o que oferecer, o que colaborar, acho que pode também fragilizar, ou impedir essa colaboração, essa partilha aí do poder. Alex, muito obrigada. Ah, eu posso fazer logo duas considerações, senão eu vou me embananar? Porque eu sinto que a gente vai num crescente agora aqui, vai ser bacana. Oba, oba. Então, a gente está falando de dois poderes mesmo. A gente está falando de um poder sobre as pessoas e a gente está falando de um poder com as pessoas. A lógica social ainda é do poder sobre as pessoas. A gente vive isso. Essa lógica do poder sobre as pessoas nos traz como solução do ambiente da escola e para se lidar com a vulnerabilidade daquilo que é frágil, que destrói, a punição. Esse é o caminho. Poder sobre, punição, limite externo à pessoa. Se faz sentido para vocês esse caminho que eu estou fazendo. Quando a gente descobre que esse poder é solitário, exaustivo, que nos coloca lá como um ambiente escolar igual entidade, distante, e realmente, quando a gente descobre que esse poder sobre não existe, porque a gente não tem poder sobre o outro. A gente cria uma ilusão que controla o outro por meio do nosso poder. Mas isso é uma ilusão. Tanto é uma ilusão que... Vou fazer um exercício aqui. Quem está com o microfone e está em pé sou eu, né? Teoricamente, quem tem o poder aqui neste momento sou eu, certo? Eu falo e vocês aprendem. Poderosa, né? Eu passo o meu conhecimento e vocês absorvem o meu conhecimento. Teoricamente, eu tenho o poder de calar todos, porque quem está falando sou eu, certo? Duvido que todo mundo esteja prestando atenção em mim o tempo todo. Duvido que eu esteja ensinando o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Duvido que vocês vão me obedecer. Vocês podem ficar quietos. Isso não quer dizer que vocês estão prestando atenção em mim. Estou certa? Nem que estão concordando. Nem que estão gostando. Então, isso é uma ilusão. Não existe poder sobre. E aí, pensar esse ambiente escolar na construção do poder sobre é reforçar, sim, um ambiente vulnerável, frágil, naquilo que é frágil, para as relações de convivência. Eu acho que se a gente consegue assumir isso sem crise, eu não tenho poder sobre vocês. O que eu estou falando aqui só tem poder com vocês. A presença de vocês nessa conversa é fundamental para que todos possamos avançar naquilo que a gente quer. Eu não faço isso sozinha. Estão entrando no poder com. A construção é outra. Eu estou aqui, junto com vocês, pensando. E pensar significa vocês concordarem, discordarem, avançarem por um lado ou pelo outro. E a gente construir alguma coisa que faça sentido a este coletivo. No ambiente da escola é a mesma coisa. Você só tem um ambiente pacífico se você constrói pertencimento às pessoas. E um gestor e um professor, ele tem um poder incrível com o outro. De pertencimento, de transformação, de significado, de sentido, de conhecimento. E aí, eu vou entrar na questão do Alex. Alex, é um pouco assustador a gente dividir o poder. Vamos lá. Dividir o poder, compartilhar o que eu entendo como poder, significa eu estar vulnerável. Eu me vulnerabilizar aquilo que vai me dar força. Eu estar frágil para eu ficar forte. Eu deixar me permear pelo aquilo que vocês trazem como questão, para que o meu, minha fala tenha sentido para o grupo. Agora, quantas vezes dividir o poder, o lugar de quem sabe, de quem constrói, de quem tem a voz, de quem determina as coisas, significa dizer que o outro pode vir e falar melhor. E fazer melhor. Pode ter o que você falou, de não fazer tão bem, mas pode vir e fazer melhor. Vai vir e vai fazer diferente. E junto com você, vai ser melhor. Essa é a dinâmica que é tão difícil para nós, ser humanos, nos acostumarmos. Esse ambiente da escola, ele sai desse lugar, naquela imagem da tensão, de novo, da corda, daquilo que eu tenho o poder o tempo todo sobre, que fica tenso, para um poder compartilhado, que é aquele flexível, aonde as pessoas cabem. As pessoas têm que caber. Essa sala, as pessoas têm que caber aqui. Vocês têm que caber junto comigo aqui. Eu queria só dizer o seguinte. De repente, o poder pode também ser versito com docilidade. Entende? Porque eu tenho uma experiência lá na escola de Ribeirão Preto, que eu sou diretora. Eu sou substituta, supervisora. Faz três anos. Eu peguei uma escola muito difícil, muito grande, que ninguém dava conta. Nem os velhão lá de Ribeirão Preto. Quando me viram chegar novinha e magricela, acharam que eu não ia dar conta da escola. Mas, por outro lado, o fato de estar presente a todo momento, de mostrar que eu era forte, que eu protegia os outros, a comunidade, eu ganhei o respeito. Então, os pais sabiam o que podiam contar com o diretor. E, querendo ou não, parecia que eu era poderosa, porque o que eu falava, todo mundo respeitava. Mas, por quê? Eu também não fugia. Então, até a comunidade na frente da escola gostava e sentia a diferença. Em dois meses, eles sentiram a diferença da diretora nova que estava na escola. Só que eu procurava resolver as coisas com força, muitas vezes com medo, mas com docilidade também, tratando bem as pessoas. Mas eu era firme, eu estava presente nas maiores confusões. Então, eu acho que tem que fazer isso, sim, com essa dosagem. Você ser firme, não querer ser a poderosa de mandar, eu faço aquilo. discutir as coisas. Mas, a escola, o jeito que eu peguei, se ali não tivesse uma pessoa forte, no momento, para mostrar também que a escola tinha ali, eu sempre brincava e sempre falava assim, aqui não tem quem manda, mas se tem alguém que manda, sou eu. Porque, em muitos momentos, eu tive que falar isso para poder colocar as coisas um pouco em ordem. Simone. Então, a Simone trouxe um ponto importante. Mas, se a gente vai ouvir mais uma fala, e aí eu vou voltar, Simone, e depois a outra fala, só para não perder o gancho, acho que a gente vai falar, a partir do que você trouxe, sobre limite. O que é esse limite na convivência? Ah, já tem. Eu queria falar um pouquinho, alguma coisa assim, diferenciar o poder, para a gente poder entender um pouquinho também, trazendo uma autora que é a Hannah Arendt, que você conhece. E ela vai fazer essa diferenciação, que ela vai dizer que a máxima do poder é o todos contra um. E a máxima da violência é o um contra todos. porque todos contra um, isso se entende que todos estão pensando naquela questão daquilo que tirou o equilíbrio daquela comunidade. E o um contra todos são os governos totalitários, e ela diz que não é possível sem arma. Então, eu queria fazer um paralelo com a escola. Quando o diretor é autoritário, ditador, ele vai usar de armas também, que são as punições, são os castigos, são as repreensões. E tanto os alunos como os professores, eles obedecem por medo e porque ele tem uma arma a apontar. Seja essa arma simbólica, provavelmente simbólica. E o governo que tem o poder e ele compartilha esse poder, ele não precisa da arma, porque ele tem outros recursos que realmente dão o poder. E aí diferencia o que a diretora está dizendo, ela tem autoridade, mas ela não é autoritária. E a autoridade, ela vem por vários caminhos. Pode ser pelo cargo que você tem, mas ela não vai ser legítima, porque você pode ter autoridade do cargo e não ter autoridade pessoal. Isso vai depender muito do teu conhecimento. O conhecimento te dá autoridade. A forma como você sabe se relacionar e lidar com as pessoas é que vai dar essa autoridade. E aí te dá um poder, que é um poder compartilhado. Se ele não for compartilhado, e for um contra todos, ele passa a ser mais violência do que poder. O seu nome? Cláudia. Cláudia, muito obrigada. Eu ia trazer algumas colocações como essa. E acho ótimo que a Cláudia tenha apontado isso, porque vai ajudar a gente a juntar esses pedacinhos todos que estão surgindo aqui, que tem a ver com qual é a escolha que eu faço para estar orientando a convivência. Só para que a gente possa ir construindo o entendimento de que decisões eu tomo quando estou falando de construção de um ambiente escolar. Mas a gente deixa ouvir mais uma pessoa aqui e a gente continua. Boa tarde. Eu acho que quando a gente vai conversar sobre tentar conceituar a questão do poder, se ele é eficaz ou não, e seus limites, nós precisamos passar por outros conceitos, como direitos, deveres, obrigações e compromissos. Tanto quem exerce o poder quanto aquele que está sendo subjugado, muitas vezes ele desconhece que ele tem direitos, deveres, obrigações para com a sua sociedade, para com ele mesmo, para com o próximo. Eu acho que quando todos tiverem a plena consciência e exercitar isso de uma maneira coerente, o poder se torna algo quase que natural. A relação entre as pessoas, a relação de poder, quando você que exerce o poder conhece e respeita os direitos, os limites, e sabe até onde você deve ou não deve ir. E, principalmente, eu estava agora na hora do almoço vendo a desocupação dos alunos da USP. Aí você diz, não, excesso de poder, arbitrariedade, etc. É muito relativo. Até que ponto? Quem está passando dos limites? A polícia, o governo, os estudantes? É um conceito muito relativo, que onde eu acho que se cada um soubesse o seu limite, até onde ele deveria ir de uma maneira que respeitasse a sociedade onde ele está inserido, e o direito do outro? A nossa sociedade toda, como um todo, nunca discutiria arbitrariedade, imperialismo, autoritarismo, porque cada um saberia respeitar o seu limite, o nível. Então, quando a gente também fala do ECA, o ECA só mostra os direitos do adolescente, não mostra os seus deveres e obrigações. Tem um quê de verdade? Porque é fácil você conhecer o que você tem direito. É complexo você exercer os seus deveres e as suas obrigações quando não lhe convém. Eu só queria fazer uma colocação rápida, uma coisa que está me passando aqui na cabeça. Eu vejo assim, quando você tenta exercer esse poder autoritário e solitário, eu penso na questão do erro. É muito... A probabilidade de você errar numa ação é muito maior do que quando você compartilha essa decisão com outras pessoas. Um dos colegas, não me lembro o nome agora, falou que cada um vê uma faceta diferente de um objeto. Cada um enxerga de uma forma. Então, quando existe esse poder compartilhado e que as pessoas enxergam facetas diferentes daquela que eu estou vendo, a chance do erro acontecer é muito menor do que quando existe esse poder autoritário. Porque eu estou vendo de uma forma só e imponho a minha forma de viver as coisas. Eu só queria colocar isso daí. Eliana, eu sou de Jundiaí. Então, alguns pontos muito interessantes foram colocados. Eu acho que, assim, uma das coisas que eu gostaria de que a gente pudesse pensar junto que tem a ver com essa coisa do ambiente, dessa convivência, é que, quando eu comecei a trabalhar com a questão da resolução do conflito, um dos pontos que pareciam extremamente confusos tinha a ver com essa questão do limite. Parece que resolver conflitos tinha alguma coisa de permissividade e de compreensão incondicional de tudo o que se tinha feito e tudo o que estava acontecendo naquele ambiente. Por que eu estou falando disso se eu estou falando de poder? Porque o que eu estou querendo trazer aqui para a gente pensar é que existe, sim, um poder no ambiente da convivência e que tem a ver com aqueles que fazem a gestão. Tem uma função que é de quem faz gestão, sim. Que é o exemplo que a Simone falou e aí eu queria destacar uma frase, uma palavra do que ela falou. Eu estava presente. Isso faz absolutamente toda a diferença. Então, quando a gente está pensando no ambiente da escola, a gente está pensando no ambiente da escola assumindo a função que eu tenho nesse ambiente. Para que eu possa entender que ambiente é esse e ele parar de ser uma entidade. Quando a Simone traz o exemplo do que ela experimentou, eu queria que a gente falasse sobre qual é o limite que eu preciso dar para que algumas coisas aconteçam. Esse é o poder, sim. Mas é um poder com, limite, se descobre com o outro e não se descobre sozinho. O que eu estou trazendo aqui é que a gente pense o ambiente, construção de ambiente escolar com o potencial que ele tem é que a gente possa construir isso pensando na participação das pessoas. E aí a gente vai na fala da Cláudia. O poder, quando ele é todos contra um, é um poder que faz com que as pessoas possam experimentar um lugar compartilhado. Quando é um sobre todos, é um poder violento. Para mim, um fato muito importante da gente observar no ambiente da escola é como é que essas relações se dão, não na hora que está tudo bem, mas na hora que está tudo difícil. É aí que a gente observa como é que a gente vai construir esse ambiente que é desmistificar o lugar do erro. O que é errar numa convivência? Onde está o erro na hora que a gente convive? Alguém, uma pessoa gritar com a outra pessoa se está errada? Tá? Se eu começar a brigar com o Felipe aqui, vocês vão achar que eu estou errada? Vão? Quem vai achar que eu estou errada? Ó, tem gente que já assumiu que vai achar que eu estou errada. Quem acha que depende? Fala na cara, Mônica. Até o pessoal da filmagem também está achando que depende. Vocês viram que ele levantou a mão super animada, eu diria, e que participação importante. Eu não ouvi, o que eu fiz? Ah, então. Sabendo, eu não disse que eu ia brigar com ele. Pode começar. Olha só, Felipe. Eu estava distraída. Não, brinca a pena. Ela não sabe o que estava tendo, mas você sabe. Olha só, olha só. É bom a gente fazer isso, né? Eu já chamei você três vezes, é que isso é montado. Agora, eu estou aqui falando que a gente vai brigar e você nem sabe por quê. Só um cara passivo. Não é mesmo? Obrigado por quê? Então, depende. Gritar com o outro, não se sabe. Esses vários olhares que o poder compartilhado traz para a gente. Eu, Mônica, só consigo enxergar aquilo que a minha dimensão do olhar, da percepção, do sentir, enxerga. Agora, a Simone, que está numa outra perspectiva, diferente da minha, está vendo coisas que eu não estou vendo. Eu não posso ver. Então, construir um ambiente, um ambiente coerente, vivo, que dê conta de entender que as pessoas estão ali dentro, são pessoas que precisam fazer parte daquele ambiente, é só com o poder compartilhado. Não é possível você construir um ambiente sem uma fragilidade nas relações, se você não construir um ambiente onde as pessoas participam. têm as vulnerabilidades sociais. Sim. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de conflito, a gente está falando de três dimensões do conflito. Aquilo que faz parte das relações, como, por exemplo, eu e Felipe, já vamos ter que discutir nossa relação depois, tem uma situação que é institucional a relação ao conflito, ele esbarra numa dinâmica institucional. Então, uma briga na hora do recreio tem um impacto na escola, não tem jogo, não tem jeito. Aquilo vai trazer uma desorganização nesse ambiente escolar. E vamos combinar que muitas vezes a briga na hora do recreio já está anunciada. Já se sabe que vai acontecer e no dia seguinte vai se repetir e assim sucessivamente. E tem algo do âmbito desse conflito que tem uma dimensão social. Ainda bem que o Osório está aqui e vai falar das parcerias e vai falar da dinâmica da rede, de todas essas partes que são necessárias que têm a ver com também como é que a gente entende o que significa buscar para além desse ambiente escolar para fortalecer o meu poder. Isso significa olhar verdadeiramente o ambiente da escola. Quando a gente está falando de uma construção e aí eu queria trazer o nome gestão compartilhada, eu queria que a gente pensasse o que significa então lidar com várias vulnerabilidades, abre tracinho, setinha, fragilidade e potencialidade nessa redefinição sobre esse olhar, na oxigenação dessas ideias. Eu não gostaria que a gente saísse daqui com ações prontas e determinadas, não gostaria. eu gostaria que a gente saísse daqui para investigar que ambiente é esse e investigar esse ambiente tem a ver com trazer uma reflexão sobre que gestão compartilhada se pode construir no ambiente da escola onde se pense esse lugar do poder que se legitime o poder com e que se perceba fundamentalmente o que que tem no ambiente dessa escola. Que esse ambiente dessa escola seja algo concreto para nós. Do mesmo jeito que em uma palavra vocês disseram uma característica de uma pessoa para que ela seja uma boa companhia para você. O que que é um ambiente de escola que seja um bom ambiente de escola? isso só se faz em uma gestão compartilhada. Não se faz isso sozinho. Não adianta ter um manual né? A gente tem muitas vezes esse entendimento de que um manual um livro uma diretriz uma orientação nos ajuda a definir determinadas formas de agir dentro da escola. Não se essa orientação não passar por algo que tem a ver com uma gestão compartilhada. Eu acho que a gente pode deixar muito clara uma divisão em relação ao poder. O que que é um poder? A gente está falando poder com ou um poder sobre? O que eu estou querendo que a gente pense é o poder que eu tenho de transformar esse ambiente de convivência num ambiente aonde eu possa ter a expressão da humanidade? No final da história o que a gente está falando é que a gente precisa de um ambiente escolar que tenha espaço para a humanidade para o ser humano. Ah, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Pensa um pouco num ambiente pequenininho desse tamaninho que é o ambiente familiar. Pensa na sua família ou pensa na família do vizinho porque às vezes é melhor pensar na família do vizinho, né? É mais tranquilo, mais fácil, menos crises, né? Pensa nesse ambiente do vizinho, né? Agora a gente decidiu pensar no vizinho. Tem tanta humanidade assim no vizinho? Às vezes não. Então, quando a gente está falando de construir um ambiente que seja respeitoso, com bom humor, com alegria, com responsabilidade, mesmo no vizinho tem seis pessoas, é muito difícil construir isso. É muito difícil experimentar isso. quantas vezes são idas e vindas para se realmente sair desse lugar lindo das palavras para o lugar concreto das ações. Então, eu não vejo outra forma, pensando lá no meu vizinho, lógico, né? Que não seja exercitar. Mas, para eu exercitar, só tem uma maneira. Eu tenho que saber o que eu preciso para esse ambiente. e se eu souber desse ambiente sozinha, eu não estou exercitando, eu estou impondo. E aí, o que a Cláudia colocou, voltando à referência que foi feita, que é autoridade e autoritarismo. Eu posso, sim, compartilhar o meu poder. O microfone pode andar em todas as cadeiras de quem está aqui presente, claro que sim. O poder é nosso, de construir o saber. Eu não quero construir o saber sozinho porque não se constrói nada sozinho. Não tem problema pensarmos diferentes, não tem problema nenhum alguém discordar. Ok, o que importa é o que a gente constrói com o nosso conhecimento durante a uma hora que estamos juntos. E bem, todos os processos de construção. Não interessa passar uma hora falando, todo mundo, ah, o senhor também está em silêncio, e eu saindo aqui vocês virarem as costas e falarem, que saco. Vocês podem falar isso também. Não tem, podem nada. Mas, tem o direito, e aí tem a ver com o que o Marcondes falou sobre direitos e deveres, na hora que o mundo faz parte, todo mundo se responsabiliza pela construção deste saber. Uma coisa calada, falando uma hora sem deixar ninguém é o meu tempo que está acabando? Olha o poder. Você viu que você não assistiu a palestra. A gente estava falando de poder aqui. A gente estava de outra dinâmica. Então, vai até nem sei mais. acho que já vou me despedir. Boa tarde. Então, assim, que é, na realidade, para a gente exercitar, eu acho que, assim, a gente vai fechando esse encontro entendendo que tem uma construção de um exercício de participação. E aí, só para fechar, quando a gente está falando de participação, a Irene trouxe, essa participação envolvimento, e aí, me fez lembrar uma palestra que eu assisti de um grupo de pessoas canadenses, que elas diziam assim, não peçam para as pessoas fazerem controle social, que as pessoas tenham envolvimento social. realmente é uma outra maneira. Então, assim, o que é participação? Participação não é chamar as pessoas para elas ouvirem a sua ideia e concordarem com ela. Participação é chamar as pessoas para ouvir o que as pessoas têm, você falar o que você pensa e juntos construir algo que faça sentido a todas essas pessoas. Aí, sim, eu tenho o direito de participar e o dever de construir. Muito bom estar com vocês, muito obrigada pela disposição, pelo tempo, pela concentração, pelas reflexões, pelas discordâncias, imagina que muita gente tenha discordado intimamente com algumas coisas. Levem todas essas provocações e espero que a gente se encontre em breve. Aplausos